E aí pessoal, mais um vídeo aí pro canal, dessa vez fazendo a atualização do girassol vermelho aí Pra quem viu plantar, nasceu logo depois de 4 dias, nasceu Porém eu esperei todo esse tempo porque eu tinha plantado 3 e só nasceu esse Então eu tava na esperança aí de nascer os outros dois Mas não nasceu, então eu vou fazer só esse mesmo, beleza? Aí o que vocês podem notar aí ó, a diferença desse girassol vermelho com o girassol amarelo Aqui já dá pra perceber, é esse caule aqui roxo ó, beleza? Meio que vermelho, um vermelho meio forte E aqui na beirada das folhas também ó É, tem um roxo aqui também, não sei se dá pra ver direito Olha lá ó, acho que agora dá pra ver Um leve tom de roxo aí ó, nas beiradas da folha ó, tá vendo? No cantinho das folhas Essa é a diferença aí ó, é a diferença que deu pra mim ver até agora Beleza? Então agora eu vou colocar ele aí no lugar definitivo Que esse copinho já tá pequeno pra ele Aí como eu sempre falo né, nos vídeos aí de girassol É um lugar que, uma planta aí que gosta de bastante sol Então o máximo de sol que ela tomar aí vai ser Tudo vai ser Bom pra ela né, na hora de produzir a flor dela aí Então aqui eu vou colocar no lugar definitivo agora Aqui está ela Então aqui onde eu tô colocando galera, é um lugar que tem bastante sol Desde a hora que nasce o sol até na hora que ele se põe Ela vai tá tomando o sol aí Então ela vai se desenvolver muito bem aqui nessa terra também Vou tá sempre molhando ela E é isso aí, ela tá com mais ou menos aí uma semana aí de vida Uma semana que nasceu É um girassol vermelho, eu só tenho esse Eu vou cuidar dele pra ter mais sementes aí galera Pra quem tá curioso também pra ver Desenvolvimento desse girassol vermelho aí Em mais ou menos aí, dois meses e meio por aí Já vai tá dando a flor, beleza? Então aqui onde eu plantei bate sol Eu vou mostrar pra vocês aí ó O sol nasce ali ó O sol nasce ali Então lá pelas oito, nove horas da manhã já tá tomando o sol Beleza? E vai até umas sete horas aí ó O sol se põe lá Beleza galera? Então Pra quem gosta aí das flores E tá acompanhando esse vídeo aí do girassol vermelho Acompanha até o final aí que vocês vão gostar Beleza galera? Até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau